Vou jogar o Minecraft como Titan TV Man, com todos os seus poderes, e terei vários desafios para fazer. Cara, como assim? Eu tô jogando como Ultra TV Man no Minecraft. Isso parece coisa de louco. E olha a minha espada, meu Deus do céu, que maneira. Fora essas monte de arminhas que eu tenho, o que será que elas fazem? Primeiro, vamos falar dos nossos objetivos de hoje. Claro, eu quero me conhecer, eu quero saber meus poderes. Depois disso, eu preciso atacar a base dos Skibber e Toilets aqui no Minecraft. E em terceiro lugar, eu quero derrotar o Ender Dragon. Exatamente, vamos zerar o Minecraft como Titan TV Man. Mas antes, claro, vamos saber nossos poderes aqui. Que isso? Caraca, parece que eu sou forte, hein? Olha, tem alguns soldados aqui, eu vou tentar atacar um deles. Vamos ver se eu consigo derrotar eles de cara. Nossa, fora que a minha cara é toda tecnológica, dá uma olhada. Bem, vamos testar um poder aqui para ver o que ela faz. Eu desintegrei a ovelha, meu Deus do céu. É, eu tenho que tomar cuidado com meus poderes aqui, eu vou fazer caquinha, hein? Olha, eu consigo ver pelo meu sensor que tem um inimigo aqui dentro, a 29 passos de mim. No meu caso, um passo só, né? Porque eu sou muito gigante. Olha isso aqui, eu sou enorme, gente, é muito grande. Bem, vamos testar aqui algum poder meu. Por exemplo, o que essa arminha aqui faz? Meu Deus do céu! O que que eu fiz, meu Deus? Nossa! Eu acabei com esse lugar todo! Ah, não tem mais inimigo aqui, pelo visto. Caraca, pessoal, eu tenho que tomar muito cuidado com os meus poderes, eles são muito poderosos. O meu laser literalmente desintegra qualquer coisa. Tá legal, mas tá começando a ficar de noite, pode aparecer alguns Skibris, pode aparecer muita coisa. Aliás, eu já sei exatamente aonde tá a base dos Skibris. Ela fica exatamente naquele lugar ali na frente. Tá, mas Nitro, por que você não vai atacar essa base então, cara? É porque eu ainda não sei usar meus poderes direito, por isso que eu acho que eu posso perder nesse caso. Tá legal, eu liguei meu sistema de iluminação aqui, mesmo de noite eu consigo enxergar tranquilamente. Deixa eu ver o que esse meu poder faz aqui. Meu Deus! Eu queimei tudo ao ponto de deixar a floresta meio que um nether. Cara, é sério que vocês estão me atacando mesmo? Sabe quem que eu sou por acaso? Acabei com eles que eu pulverizei os dois. Vamos usar minha espada aqui, vamos ver. Nossa, se eu acabo com qualquer um. Qualquer um. Acabei com mais um. Adeus! Tá legal, eu acho que eu já sou forte o suficiente pra brigar com aqueles monstros. Tá legal, ia aproveitar que tá de noite, eles devem estar um pouquinho mais distraídos. Só que tem um problema, o portal tá ali, eu não posso destruir tudo com a minha arma, se não, pode acabar com o portal, então é muito perigoso. Eita! Tem ali um helicóptero! Deixa eu acabar com ele primeiramente. Sai, helicóptero! Eu não consigo acertar ele. Tá bom, eu vou acabar com esses skibberes aqui primeiro. Sai de perto, skibberes! Sai de perto! Acabei com um dos skibberes, ótimo. Tá legal. Por aqui não tem problema usar minha arma aqui. Toma! Laser! Ai, eles são fortes, hein? Corta aqui! Cortei mais um, cortei mais um. Ótimo! Tá legal, vou ter que soltar aqui minha arminha, ela é muito poderosa. Vamos lá! Toma, meu laser! Corta vocês! Adeus! Skibberes! Toma! Acabei com mais um. Adeus! Tá legal, foquei mais esses skibberes aqui agora. Que se dane, toma aqui pra vocês aprenderem. Beleza! Acabei com aqueles skibberes. Certo, fiz a minha bomba mesmo. Sai de perto, seus soldados filantras! Ai, meu Deus, tem aquele helicóptero ainda. Vou atacar ele! Toma! Explodiu o helicóptero, ótimo! Tem muitos bichos me atacando ao mesmo tempo. Mas não tem problema! Após uma longa batalha, eu acabei com todos eles. É, sobrou alguns soldados aqui, mas aparentemente eles estão do meu lado. Um zumbizinho aqui, ó. Sobrou ele. Agora não tem mais nada. Tá legal, agora vamos para o fim... Peraí. Tá faltando um olho do fim! Ah não, cara! Não é possível! Como eu deixei passar isso? Isso significa que eu não consigo ir para o fim! Isso é péssimo, porque eu não vou conseguir realizar meu objetivo. Calma aí! Tem outro soldado aqui, cara! Toma! Acabei com ele, pronto! Bem, só pode querer dizer uma coisa só. Algum skibber roubou o olho do fim. Por isso, eu preciso caçar esse skibber seja onde ele estiver. O problema é que ele pode estar no Minecraft inteiro. Mas eu vou caçar você, seu pilantra! Algo me diz que é aquele sem vergonha que pegou o olho do fim. Bem, é mais pela cabeça dele mesmo, né? Porque a cabeça dele literalmente tem o olho do fim. Vamos ter que pegar ele na pancada aqui agora. E para isso, eu peguei minha espada poderosíssima! Vamos lá, rapaziada! Ah, vem cá! Seu skibber sem vergonha! Toma! Laser! Vamos lá, eu vou queimar esse sem vergonha também! Ele está perto de uma vila. É só para eu não utilizar meu ataque mais poderoso. Ele é muito esperto, porque se eu utilizar meu ataque mais poderoso, vai acabar com o lugar todo. E ele sabe que eu não gostaria disso. Faz bem! Vamos na mão então, sem vergonha! Toma! Roll! Vem cá, vem cá! Toma aqui! É isso aí! De gigante para gigante! Você está querendo me impedir de zerar o Minecraft, correto? Mas você não vai conseguir não! Toma! Toma aqui! É isso aí! Laser! Eu vou atrasar ele com o meu laser! Olha aqui, que pilantra! Ele está na cabeça dele mesmo aqui, ó! É para debochar da minha cara! Ele é muito lerdo! Isso é perfeito! Eu posso utilizar isso com a minha vantagem! Isso! Toma! Laser! Toma minha arma laser! Ótimo! Eu vou tentar aqui acabar com ele o mais rápido possível! Ai meu Deus, eu acertei a vila sem querer! Toma! Toma! Isso! Beleza! Falta pouco! Ai meu Deus do céu, eu não posso deixar ele queimar ali! Se ele queimar meu olho do fim, eu vou ficar muito triste! Quer saber de uma coisa? Eu preciso trair ele para longe e poder utilizar meu ataque mais poderoso de todos! Vem cá! Cola aqui, amigão! Você é o... Sua privada suja! Vem cá! Vem cá! Está ficando aí sua paradinha aí por quê, hã? É isso aí, gente! Ele está me seguindo! Está legal! Eu acho que é uma distância segura para atacar ele! Perfeito! Valeu, amigão! Toma! Espero que isso aqui resolva para acabar com ele! Ah! Caraca! Ele sobreviveu ainda! Está legal! Pelo visto, pessoal, ele é mais poderoso do que eu pensei! Não achei que ele ia durar tanto! Nesse caso, eu vou ter que usar minha espada mais poderosa de todas! Beleza! Eu vou cortar esse Skibir ao meio, então! Vem cá! Toma! Toma! Caraca! Ele está vivo ainda! Cortei ele aqui agora! Ao meio! Após uma longa batalha, consegui o olho do fim novamente! Beleza! Agora é só colocar esse olho do fim aqui e o portal se abriu! Agora, vamos entrar! Ah! Está legal, gente! Estamos aqui no fim! Eita! Já levei uma pancada de alguém e fiquei cego aqui agora! Cara, algum Enderman está me atacando aqui, pelo visto! Bem, não tem problema! Vamos resolver isso daqui agora! Ender Dragon? Caraca! Um tapa meu faz isso com o Ender Dragon! Quer dizer que eu sou forte! Bem, que isso? Tem uns Endermen clone aqui! Que negócio é esse, cara? Vou acabar com esses Endermen sem vergonha primeiro! Ah, o Ender Dragon está se curando! É! É mesmo! Primeiramente, eu vou atacar o meu poderzão máximo nele! Mas antes, quer saber de uma coisa? Vou utilizar esse daqui! Quer saber de uma coisa, Ender Dragon? Eu acho que você não aguenta nenhum tapa da minha mega espada! T-Titan TV Man! Cara, que bicho que é? Sai fora, cara! Você não aguenta comigo não, parceiro! Eu sou... Sabe quem eu sou, meu parceiro? Beleza! Se o Moisés não chega até a montanha... A montanha chega até a Moisés! Ah, eu não sei, eu lembro o ditado não! Mas tá bom! Vamos lá acabar com ele! Vem cá, vem cá sem vergonha! Eita, nós! Cola aqui, cola aqui! Cadê tu? Cadê tu? Aqui, 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 aqui! Toma! Errei! Errei, errei, errei! Eu vou esperar pacientemente o Ender Dragon chegar até o Mio, que ele tá lascado! O Ender Dragon tá aqui! Tá legal, eu vou pular em cima dele e não vai nem ver! Toma! Eita, nós! O Ender Dragon não vai nem ver o que acertou ele! Toma! Só uma! Acabamos com o Ender Dragon! Ender Dragon! Já era pra você, meu parceiro! E seu Titan TV Man no Minecraft é complicado! Mas eu sou extremamente poderoso! É até complicado de jogar o jogo, gente! E a galera? Explosão do fim! Passa aí de perto esses Endermans! Sai fora! Passa aí de perto!